Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubber do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês, desta vez jogando Diablo 3 Reaper of Souls. Cara, eu tô fazendo gameplay direto aí quase todos os dias, né? Acho que só sábado que eu não subi vídeo, sábado passado. Apesar que eu não sei nem quando que esse vídeo tá subindo, mas beleza. E na verdade eu quero testar aqui esse modo de fendas desafio. Eu não sei como funciona, cara. Tem cara, um fenda maior, um único... Mas aí fodeu, hein? Como que joga com essa desgraça, velho? Inspecionar conjunto... Quem que define essa porra aqui? Eu não sei, velho. E eu não sei jogar de Demo Hunter. Ele fodeu. Fodeu, mas vamos jogar. Vamos ver como funciona essa porra aqui, cara. Dá um continuar aqui. Vamos falar com a tiazinha aqui. Treinamento. Ah, não, velho. Queimei a largada. Pera aí. Os inimigos aqui não vão revidar os seus ataques. E este espelho da alma aqui ao meu lado vai revelar a sua nova armadura e habilidades. Sério? Ô, mano! Eu não sei jogar de Demo Hunter, velho. Tá bom, né? O que é que é o espelho da alma? Vai revelar os meus itens. Excelência. O cara tinha... Como é que é? Quanto que o cara tinha de excelência? Dá pra ver ou não? Ah, 604 nível de excelência. Mano, eu vou ter que jogar com a build do cara e fazer um tempo melhor que ele. Será que é isso? Obelisco desafio? O que é isso aqui? Ih, caralho! Não, 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 não. Não quero entrar, não. Eu não sei nem jogar com essa build, cara. Fudeu. Ih, mano. Aí deu ruim, hein? Não. Com certeza não. Eita, porra! Como que joga com isso, meu irmão? Como que joga com isso? O bagulho tá batendo pra caralho aqui, mano. Esse é o Jog. Não sei jogar de D.H., cara. O bagulho tá batendo, tá batendo, cara. Eu quero entender como funciona essa porra. O RT, o que dá mais dano? Isso eu já entendi. Não é disciplina suficiente, cara. Não dá pra caralho essa porra aqui, hein, mano. Deixa eu pegar o Necromante, assim, mano. Que caralho, né? Pois, na verdade, eu deveria ter escutado a build antes, né, cara? Beleza, beleza. Corre, corre. Mais disciplina, né? O tempo tá correndo ali? Qual é que é? Não dá pra caralho. 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 O que vocês estão esperando? Eles estão com a caralho. Você que esperou o X ali, velho. Aí você aperta o X ali e é feliz, cara. Aqui mata tudo. Tudo, tudo. Ó. Beleza, beleza. Vai caralho. 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 Acho que é legal, cara. Acho que, na verdade, você começa a aprender a jogar com todos os personagens aqui. Os personagens já estão completinhos também, né? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Que eu tô com o condutor agora, o bicho pega, mano. Desce, desce. Já acabou? Não, não acabou ainda não. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Tô, tô mais ou menos aqui, hein, galera. Mais ou menos. Acho que eu apertei o X sem querer, cara. Eu tô igual aqueles moleque que não sabe jogar no fliperama, apertando todos os botões do controle, tá ligado? Tem um tempinho ali, né, mano? Olha lá, ó. A ampulheta vai comendo solta dele. Nossa senhora. Canalizante, mano. Agora sim, hein. Agora corre, mano. Agora corre, mata tudo. Não gostei, cara, desse modo aqui, cara. Já tava puto, já porque eu tinha que jogar com um personagem que eu não sei jogar. Mas acho que na verdade eu sei jogar. Ou não, ou sim. Canalizante, ela é outra vira, cara. Redução de coldar, um monte, mano. O que será que é esse personagem aqui, né? Deve ser de algum amigo meu, né? Não sei. Não sei como funciona. Como eu falei pra vocês, eu tô meio perdido, né? Aê, mano. Acho que eu consegui, hein. Olha o tempinho ali, ó. E aí, 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 e aí. Fala com a mina lá. Ô, mano. Eu consegui em 4,41. Tem um mano ali que conseguiu em 3,3, 4,50 e 6,50. Jorge Draco. E aí, Draco! Eu consegui em primeiro? 4,41. Acho que não, porque o mano ali conseguiu em... Com 3 e pouco. Mas eu vou, mano, eu vou melhorar essa porra aqui, véi. Sucesso absoluto! Sucesso! Você pode pegar a recompensa da Fenda Desafio em qualquer cidade, qualquer personagem no modo aventura. Beleza. E dá pra fazer de novo? Como será que funciona, cara? Não sei. Vou sair daqui. Vou escolher o meu Macomance. Vou entrar lá no bagulho e vou pegar a recompensa. Diz a lenda que tem recompensa. Então, olha lá, recompensa. Apertei aqui e não apareceu nada. Ah, baú ali. O Fábio DVD. Deixa eu... Tapeçaria bélica de arrihança. Ah, mano. Os bagulhinhos lá, né, de... Não tem mais espaço. Oh, mano, boa! Deixa eu aproveitar e catar os bagulhinhos na cadala aqui. Deixa eu ver o que eu preciso. Vamos trocar a ombreira. Vem, ombreira. Vem, vem, ombreira. Vai, 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 vai. Então, sete, cara. Opa! Opa! Veio ali, hein, mano. Coraça trago. Qual que... Que build que é essa, sei lá, hein, mano? Não lembro. Quando eu tiver... Beleza, cara. O resto foi só bosta, só, né? Beleza. Agora é o que a gente vai fazer. Vamos reciclar isso aqui. Reciclar essa porra aqui. Reciclar isso aqui. Parede sem janelas, cara. Não, peraí, cara. O seguidor. É. O que eu tô... Sei lá, mano. Vou deixar o que eu tô lá já era, mano. O que a parede sem janelas faz, aliás? Porra nenhuma? Porra nenhuma. Vou deixar ele com aquele bagulho lá mesmo. Vou tentar pegar mais alguma coisa. O que que falta? Falta uma... Uma calça decente, né? Apesar que essa calça aqui é da hora, velho. Porque o meu gole fica boladão, velho. Visão de andariel. Amuleto. Luva também. Eu não quero trocar agora. Isso aqui. Devorar o restaurante. É isso aqui. Eu acho que eu posso trocar, cara. Vou ver se eu consigo pegar uma armadura aqui. Opa, opa. Só que eu acho que é Blackthorn, cara. Fica da puta. Olha lá, Blackthorn. Ô, mãe. Isso aqui eu peguei aqui, né? Beleza. Vamos tentar pegar mais? Tudo pode acontecer, né? Você me dá um verdinho, né? Só que não. Os pares do caralho aqui. Esse poder de tirar Elvis. Não, na verdade, agora eu quero ver se dá pra continuar fazendo o bagulho. Porque eu vi que, se eu não me engano, tinha... Tinha quantos dias? Tinha um dia. Ó, um dia e não sei quantas horas, cara. Eu quero ficar em primeiro nessa porra, velho. Tem tempo a ser batido. 6,35? 6,35 foi o que eu fiz? Não entendi, mano. Vou jogar de novo aqui, cara. Galera, se vocês entendem essa porra aqui, me... Me falem, né? Encontre harmonia na sua... Olha o caralho. Vamos matar todo mundo aqui. Vamos sair igual doido aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui em um tempo bom, cara. Eu já aprendi a jogar, já. Só que não. Catar os elitão, né, velho? Catar os elitão é show de bola, cara. Preciso, não há mais disciplina. Não há disciplina. Será que é tudo o mesmo esquema? Porque eu não vi se eu tava aqui nessa... Nessa fenda, acho que não. Senão é uma fenda diferente. Vamos ver o segundo mapa, né? Será que ele mata meio esquisito, né? Opa! A elitão é o que há, hein, mano? É. Acho que é... Acho que é igual essa porra, mano. Acho que é a mesma fenda. Não sei se é com os mesmos bichos. Ou se tem que dar sorte. É isso aqui, mano. Tô apenas jogando essa porra aqui, hein, mano. Vou fazer logo um Demon Hunter já, daqui a pouco. Beleza. Acho que eu não tô passando ali, agora acho que é meu recorde, né? Condutor. Eita, condutor, aí sim, hein, mano. Vai, maluco, condutor, condutor. Agora vai. É ou não, né, cara? Eu já tô... Meu tempo ali tá dando bosta, eu acho. Não bate, não. Vai, maluco. É ou não, né? Eu acho que ele tá dando suficiente. Vai, maluco. Ai, caralho. Eu acho que tinha um... Um endotão ali, velho. E eu deixando passar, mano? Ou não? Ou sim? Ah lá, oh, isso ali, cara Porra, melando aqui Vamos, vamos, vamos Vamos ter que passar meu bagulho ali, velho Mais isso aqui, beleza Tá morrendo pra caralho Ainda não Tá com pouco Eita, porra, quase morri, velho Eita, tá, tá Aí sim, hein Corre, mano, corre, corre Não, não tem que passar meu bagulho ali, velho Cadê o lixo, cadê o lixo, cara Tô passando do tempo ali, hein Faltam 58 segundos Aê, maluco, aê, maluco, vai Aê, caralho, passei, hein Fendo o desafio concluída 3 e 55 Eu tinha feito 4 alguma coisa, se não me engano O viado fez 3 em 3, mano 3 e 3, vai se fuder, né, cara Classificação, jogo não sei o que lá 4 jogadores, desafio jogo solo Ó, o viado fez 3 e 3, mano É, cara Bom, eu não vou jogar de novo aqui Que se não o bagulho vai ficar, vai ficar grande pra cacete, né Sucesso absoluto Sucesso absoluto, beleza Será que eu ganhei alguma recompensa lá, ô Ou esse, ah Os bichos aqui, os bichos não morrem direito nada Se fosse esses bichos lá, que deve ter 70 mil, tá ligado Gostei esse bagulho aqui, mano Divertido pra caralho, velho Agora o que eu vou fazer Eu vou sair Vou ver se tem alguma recompensa lá pra mim Eu acho que não tem mais, né, mas beleza É, não tem mais, cara Faz a fenda lá Eu não sei em quanto tempo que reseta Quanto tempo será que reseta, hein, galera Cara, eu tô ligado que os conhecedores de diableiros Que estão vendo aí Com certeza vai saber me dizer as paradas Eu sei que reseta e expira em um dia em uma hora e 27 minutos no segundo Beleza Tempo 3,55 Vou tentar bater esse tempo aqui depois Nível 40 O nível da fenda, se eu não me engano É, nível 40 É isso aqui, é isso mesmo Bom, galera, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam, vamos curtir, favoritar e comentar Pra nos ajudar aí Com o crescimento do canal É isso aí, um abraço e falou